Maculado, vocês estão vendo meus pontos de vida regenerando sozinho? Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a localização de um item que a gente recupera a vida aí, ó. Só por estar equipado com ele. Isso mesmo, é uma oportunidade de você estar explorando, você não está precisando desse item, mas você vai lá, equipa ele de boa, começa a recuperar a vida aí, mostrando aqui pra vocês. É pouca vida? É até que é pouca vida, mas vai recuperando aí passivamente, só por você ficar jogando aqui. Aqui, onde, que que tem esse, né, que tá fazendo essa recuperação de vida? É esse escudão aqui, muito estiloso. Ele tem o debuff, que eu não entendi o que que é, mas vou mostrar aqui pra vocês. O escudo, ele não tem nenhuma habilidade ativa, né, isso é muito bom, que não fica bloqueando as habilidades das armas, mas ele tem aqui o efeito, ó, um escudo de madeira retratando a Tervor, retém fortemente a benção da runa da vida. Então, ele tá falando aqui que você vai perder aí a benção da runa da vida, que eu ainda acho que eu não peguei, eu não sei. Será que ele tá falando da runa, de algum grande runa dos bosses? Se você souber, deixa aí nos comentários que eu vou fixar. Porém, concede uma leve recuperação de PV. Então, é isso, você vai recuperando o vidro, você vai enfrentando os inimigos. Ele parece que não altera aqui nenhuma outra recuperação de vida minha. Deixa eu tomar um dano aqui, ó. Ali eu eliminei o inimigo. Deixa eu tomar bastante dano, que vocês vão ver que o meu frasco tá... Não vi alterações nele, tá? Agora é complicado ver aqui, né? Então, toma. Toma aí, ó. Nós vamos deixar ele causar bastante dano em mim. E eu tô recuperando o vidro, ó. Vocês podem reparar que eu tô recuperando o vidro. Ó, dá mais um ataque. Só um, tá? Beleza. Agora eu vou usar o pote. Aí, ó. Recuperei de boa. E tá recuperando vida. Cara, isso aqui é muito bom. Tipo assim, eu acabei de derrotar esse cara aqui, ó. Aí eu não perdi minha vida toda. Aí eu vou fazer aqueles puzzles lá de ficar pulando numa dungeon. Aí eu vou economizar os meus frascos na dungeon. Então, cara, isso aí é muito interessante. Pra você economizar frasco, tá acabando frasco e tal. Se não tem ainda muitos frascos, igual eu, vai ser uma oportunidade de você recuperar frasco. E quanto menor o ponto de vida, né? Eu acho que vai recuperar mais rápido aí também. Porque eu não sei se é proporcional ao seu PV máximo ou ele sempre vai recuperar essa mesma quantidade. Tá certo? Então agora eu vou mostrar a localização pra vocês desse escudo. Eu achei bem legal, véi. Eu não vi ainda nenhum defeito. Tem esse problema aqui que eu não consigo explicar pra vocês, né? Mas usando ele não vi nenhum defeito, né? É que não é tão feio assim. Ah, então desenho meio de criança, né? Mas dá pra levar, dá pra levar. Dependendo da sua roupinha aqui, ó. Do gold e do camarelo. Ficou legal, galera. Vem ficar falando mal do meu traje, não. Vou mostrar agora a localização pra vocês. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like. A sua inscrição, se possível, compartilhar. É bem fácil. Você encontra ele assim no chão, jogado. Galera, ignorou por aqui, ó. Mas vamos buscar a localização certinha aí na gravação pra vocês. Tá certo? Então, espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo de hoje. Para mais vídeos de builds e equipamentos, cara, comentário na descrição. Tem as playlists e tudo aí. Pra vocês conferirem mais vídeos de local mais do app aqui no canal. E algumas dicas. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! E até o próximo vídeo.